o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu tava trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera neste momento estou aqui trazendo para vocês mais um videozinho épico de gta 5 da nova geração ensina vocês aonde vocês têm que ir simplesmente vão ter que vir aqui no cabeleireiro certo e agora dá pra gente colocar olhos de zumbi de demônio de dragão de alien da puta que pariu então tem vários tipos de cortes novos e aqui você pode vir aqui em lentes e aí você vai colocar todas essas lentes pode colocar o seu olho verde esmeralda azul claro azul oceano castanho é claro marrom escuro castanho cinza rosa amarelo roxo blackout seria tudo preto vai ser aquele olho de bode beuzebub tons de cinza tequila sunrise ó que é muito louco tequila sunrise atômico que fica consigo né atômico ali no olho enrolado que você fica com ele todo torto ali e cola soldado espacial da venda ali é muito louco e yang que não sei qual que é na mosca que é aquele olho branco certo aqui pode se pode colocar também aqui uma lente de lagarto dragão ou é esse extraterrestre certo cabra sorriso aqui muito louco isso aqui possuído que aquele tudo preto o beuzebub passou por aqui demônios que é todo vermelhão infectado quando você tiver aí na beira da morte alienígena morto-vivo zumbi tá vendo aqui galera olho de zumbi todo clarão aí ó muito foda tá ligado então é um bagulho bobo se você for ver porém eu acho que é muito útil que tem muita coisa que vocês não conhecem muita coisa que é nova a gente acaba não descobrindo a gente acaba não sabendo aí aí você vai pagar a bagatela de 16 mil 350 dólares e você vai colocar com essa bicha louca aí o olhão de zumbi e você pode mexer também em outras coisas agora vamos dar aqui ó tem uns esquemas de maquiagem não dá maquiagem aqui no olho ou essa daqui é muito louca tá ligado você vai escurecer o olho aqui automaticamente vai ressaltar a paradinha que você tá usando então eu vou colocar essa daqui que é tudo borrada essa maquiagem borrada aqui automaticamente vai dar uma ressaltada aí no meu olho de zumbi então é basicamente isso se você gostou desse vídeo não esquece deixar o seu like se você gostou mais ainda favorita o vídeo não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva quando eu tô comprando mais mais vídeos ele sai do canal vídeo não estão todos aí na descrição não esquece adicionadas porque você não pode perder o conteúdo também as peixes de GTA a qual faço parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês certo se você não é inscrito do canal se inscreve aí porque a gente faz eu faço vídeo de GTA todos os dias 2 3 4 5 vezes por dia para você não perder nenhum conteúdo outra coisa que eu queria falar para você se deve tá se perguntando se você é novo aqui como é que eu fiz isso eu passei meu personagem do playstation 3 para o playstation 4 então tem um tutorial aí embaixo só você vai olhar como ficar sem torço braços e peito no canal que você vai conseguir ver agora como a gente pode acompanhar o detalhe estamos aí com o olho de zumbi então é isso aí já me muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço um beijo nessas suas bolas gostosas e gordas e fui